Olinda e a paz dos seus quintais. Recife e as voltas do Capibaribe. Olinda, suas ladeiras, seus mosteiros. Recife, seus morros e suas pontes. Olinda da Sé e dos Quatro Cantos. Recife do Bom Jesus e de Boa Viagem. Tanta história, tantos carnavais, tanta vida pra saborear. Hoje é o dia delas. Uma homenagem da São Brás.